A Polícia Militar, desde que tomou conhecimento do ocorrido em Ubuaporanga, a gente teve o apoio do pessoal da Polícia Militar em Caratinga, da Polícia Militar em Apim. Passamos toda a noite, hoje pela manhã, ainda em rastreamento, uma pessoa procurou a equipe policial, nos procurou, e disse que o autor teria procurado ela e solicitado um apoio jurídico, que ele precisava de contar com o advogado. Aí a pessoa procurou a gente e falou que ele estaria, que teria passado a noite no Matagal, próximo à casa dela. Aí fomos até o local, fazendo lá as buscas, e nesse momento o tenente Moraes, que comanda a companhia de Inapim, estava vindo com o carro particular dele para o trabalho, e deparou com o cidadão com as mesmas características. O oficial fez contato com a nossa equipe, e nós deslocamos no sentido da Caratinga, onde o indivíduo caminhava. E ao abordar, constatamos que se tratava da pessoa de Luciano, o autor do feminicídio, e ele confessou, alegou que estava indo no sentido da cerâmica, que ele trabalhava no bairro das Graças, lá no aeroporto, quer dizer. Segundo ele, ia pedir à patroa uma assessoria jurídica. A informação que os filhos presenciaram, estavam todos dentro de casa. Inclusive, alguns tentaram até intervir, mas ele estava muito violento, estava muito transtornado, e os filhos não conseguiram essa intervenção. Ele alega que a questão dele é uma traição. Dizia ele que não conseguiu perdoar ela, a questão da traição. E essa foi a alegação. Na noite de ontem, discutiram bastante, e ele perdeu a cabeça e acabou cometendo essa tragédia, esse homicídio bastante requinte de crueldade. E acrescentando aqui também um detalhe, que a gente só prendeu ele devido a essa intervenção da comunidade, a gente sempre pede o apoio da comunidade. Quando tem algum crime, o apoio, o assonamento da gente através de denúncias anônimas, ou não, são importantes para a gente conseguir um resultado positivo, dar uma resposta positiva.